Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal Mano, hoje vai ser um vídeo... Nossa, um vídeo perfeito, mano, é um vídeo perfeito Hoje é vídeo de trollagem, mano, vocês não tá ligado Calma, deixa eu apoiar meu celular no tripé pra me explicar certinho pra vocês Eu vou ligar pra Letícia e vou falar pra ela que tipo... Vou ligar pra Letícia e vou falar pra ela que eu não quero ter tipo mais nada com ela Eu não quero ter nada, 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 nem amizade, nem mais nada Porque eu já achei uma outra pessoa e tipo... Eu tô naquela outra pessoa e tipo, eu não quero mais nada com ela Tipo, eu quero acabar com tudo, até o fato de que eu não consigo nem ser mais amigo dela E nem outro tipo, e eu quero ver, mano, qual que vai ser a reação dela Mas galera, não esqueça de ser trollagem E eu tô com muito medo, mano Porque tipo, a coisa que eu tenho mais medo é magoar as pessoas, tá ligado? E eu não sei o que vai ser a reação dela Porque tipo, a Letícia tem um coração, tipo, incrível, um coração enorme Tipo, se eu parar pra pensar, o certo é todo mundo pensar na gente primeiro E pensar nas pessoas Ela pensa nas pessoas primeiro, tipo, em vez de pensar nela Então tipo, ela é uma pessoa incrível Uma pessoa perfeita, maravilhosa Então tipo, eu tô com medo, na verdade eu tô com medo E tô... sei lá, mano, não sei, não sei Não sei explicar a minha sensação Mas, tomara que dê certo Então, deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Tô quase batendo sete mil inscritos Mano, se vocês estão gostando do vídeo Deixem nos comentários Deixa muito like nesse vídeo pra gente trazer mais vídeos com a Alê Se vocês quiserem Posso até... Eu tava pensando numa trollagem, mano Mas se eu falar essa trollagem aqui Ela vai ver o vídeo E vai saber Mas é isso Eu quero vocês deixarem muito like Pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo E... se inscreve no canal Me segue muito no Instagram Mas se você não me segue no Instagram Você tem que me seguir demais Porque sempre lá eu tô postando tudo, mano Tudo antes do YouTube Então eu vou deixar aqui, ó Vitor Gabriel com 2YT Me segue demais Vou deixar até o Instagram do meu editor aqui, ó Segue o meu editor aí Dá uma moral pra ele lá Pra quem tá precisando de edição também Vai lá fechar com ele Ele faz um parecinho malado E também segue a Letícia Porque é mancada, né Tô fazendo outro lado com ela Mas é isso Vou mandar mensagem pra ela Pra perguntar se eu posso ligar pra ela E eu já volto com vocês, demorou? Acabei de falar com ela, mano E mandei mensagem pra ela Aí eu pra ver se eu podia ligar pra ela Que eu preciso falar rapidão com ela E ela falou que sim Então... Eu vou ligar, mano Eu quero ver, ó É ali Vai ter que atender, né? Oi Oi, neném Oi, neném Tá bem? Bem? Também tô Mãe, eu tô morre, velho Tá cansada? Morre, cansada Ah, tá cansado Ah E você já arrumou, tipo, suas coisas? Já arrumou suas coisas? Já Só agora Só agora Só vou mostrar minha mãe Oi? Tarde Mas só vou mostrar minha mãe Pra casa E eu vou embora Pra descer já Ah, mas você não é mais tarde? Você vai ir agora? Não Não Eu vou esperar você Não sei o que eu vou pegar já Você vai lá Ah, tá Então eu preciso falar um bagulho sério com você Só que tipo... Só que tipo... Oi? É sério mesmo? É sério Eu acho que isso é sério Não sei se pra você vai ser sério É que eu não sei como dizer isso Porque tipo... Eu tenho medo de te magoar, entendeu? É... É tão sério que tipo... Não sei se vai te magoar ou não Tá, fala isso Ah, já mudou tudo É, tá falando até mais grossa Fala isso Então Eu tô meio... Sei lá como que eu falo Não é só falar É difícil Então eu tô gostando de outra pessoa Que não é você Então, Mika A gente ainda nem tem nada Tipo, nada sério assim, sabe? Mas Mika, eu já quero acabar com isso Não é, véi? Eu vou chorar muito Não, eu vou chorar muito Não, eu vou chorar muito Não, eu vou chorar muito Tipo, a gente nem tem nada ainda Tipo, nada sério assim A gente tá começando Mas já quero acabar com isso agora Por quê? Porque eu não... Porque eu não... O que eu tinha pra falar pra você Tipo, eu preciso que você saia da minha... Tipo, saia da minha vida Tipo, eu não quero nem... Não quero mais nada com você Tipo... Depois de tudo que você já me falou Depois de tudo que você já te falei É que tipo... Pra outra pessoa que eu tô gostando Eu já tô conversando com ela também Imagina... Meio que você é entre aspas Minha ex Entre aspas Porque tipo... Entendeu? Mas... Pra ela é ruim, sabe? Ai, pra mim é isso Que maravilha Ué, eu preciso só... Não, eu tô falando Pra ela é ruim Tipo, eu tava com ela E conversando com você Entendeu? E pra mim é ótimo Não, eu não... Ué, supera? Supera, aham É fácil, é? É fácil, é? É fácil Eu tava na sua casa Até agora Você e com a Gabi E você precisa me falar isso Ué, eu tava pensando Se eu falava pessoalmente Só que Se eu falava pessoalmente Você ia me bater, certeza Então... Que? É, gente Por chamada é pior coisa Por chamada É, mas pra mim Eu achei melhor Falar por chamada Que merda, velho Isso Tá, eu só preciso Que você saia da minha vida Só preciso que você saia da minha vida Não vai mais sofrer Essa merda O que? Não Eu também Sempre soube que não ia dar certo É, mano É a vida É a vida As vezes pessoas entram E a pessoa saia da vida Tchau, tchau Não, não Ela te explicou, mano Muda merda, velho Vou te ligar pra ela de novo Ela não tá me atendendo, mano Como é que eu vou falar? Ela recusa, mano Vocês viram? Vou mandar mensagem pra ela, rapaziada Me atende Aê Calma, eu não terminei de falar Eu quero, tipo, deixar Eu quero que Mickey acabar tudo Mas pelo menos deixar Não deixar a coisa pra trás Deixa eu falar, por favor Fala, fala, fala Tá, só preciso saber, velho Eu vou, tipo, eu quero agradecer por tudo Foi momentos bons Tô chorando? Não Você tá chorando? Oi, nenê Ela não chora Fala logo Você não tá com a sua ainda, vai Fala Eu não tô com ela Comerou, fala É, tô brincadeira É, tô gravando, neném Olha aqui, liga de vídeo Olha aqui Ah, rapaziada, ela tava chorando Não, vou postar Não, não estou nem aí Ah, mas eu fiquei com o jo de você Você começou a chorar Eu não aguentei É brincadeira, nenê Muito bom, foi muito bom, foi muito bom Grava aí o que eu tô falando, gente, vai ter volta Mas bosta nenhuma Agora eu vou ficar muito mais atento Que agora eu vou saber Beleza Mas é isso, neném, até eu te ligo, deixa eu acabar o vídeo E eu vou, galera Então, galera, esse foi o meu vídeo Vocês viram, mano, a hora que ela começou a chorar Eu não sei se ela tava chorando ou ela tava só Não sei se ela tava chorando ou ela tava só ensaiando Tipo, pra saber se era trollagem, eu não sabia Porque... Ah, mano, eu não sei Mas, gente, foi isso pro vídeo, se você gostou, deixa muito like Mano, deixa ideias aí nos comentários Ou vai lá no meu Instagram e me seguir lá O Vitor Gabriel Clunes e manda me direct Ou deixa aqui nos comentários uma ideia de vídeos pra eu fazer com a notícia Com a Ana Júlia, com o Gustavo Neves Com a minha irmã, com a minha mãe Deixei muitas ideias que eu vou estar aqui falando pra vocês E é isso, mano Tamo junto, valeu, é nóis Fui E é isso, mano 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 E é isso, mano